a cabine o ar condicionado a televisão deitado aqui a mesinha escrevaninha de água as gavetas que rola as roupas as coisas do rapaz também que tem outro rapaz aqui que a gente fecha cortininha fechou a cortininha a gente fica aqui isolado cortininha beleza a lâmpada eu estou aqui feitando meu mp4 no cobertor é coberta também com a coberta beleza vou dormir que amanhã é valeta banheta depois da manhã bora brasil dia 4 valeu fui E o que é? eu irei